Alô você, alô você! Bem, o pessoal me pediu muita coisa legal, aí eu vim trazer aqui pra você nas redes sociais uma coisa que o Alphacom levantou uma bandeira pra esse ano. E nós levantamos uma bandeira e a gente vai seguir com você até os últimos dias da sua vida num baita de um concurso que você vai gostar pra caramba, tá? Que é o sucessor do INSS. As pessoas perguntam assim, Ivano, você acredita que saiu INSS agora? Cara, lógico que não, cara, o INSS acabou de sair agora com bastante vaga, classificou bastante gente, uma nota de corte até bem alta, tinha locais que tinha 5 mil candidatos pra cada vaga, foi um bom concurso e passou que a gente se dedicou bastante. Mas vem coisa melhor pela frente, vem assistente técnico-administrativo no Ministério da Fazenda, Polícia Federal Administrativa, que já passou as vagas pela Câmara, então vai ter, mas eu tenho uma que as pessoas não dão muita ideia, as pessoas não se acordam pra esse concurso. E acorda você pra esse concurso, sabe qual é? Ministério Público da União Técnico. Eu trouxe um estudo pra você, vou fazer um vídeo, um raio-x do MPU, muito mais refinado, mas eu vou trazer um agora pra você, que você vai se surpreender, e logicamente, eu tenho uma, tipo, eu tô com uma expectativa louca, porque eu já sei que esse concurso sai no primeiro trimestre, e a gente tem novidade, o professor Lucas Neto, que é de Fortaleza, que é meu parceiro, meu amigo, meu professor, vai vir aqui, vai trabalhar com você várias matérias, tá? O professor de Direito Constitucional também vai colar ele na falte, vai ser ruim de segurar, hein? Vai ser ruim de derrubar essa dupla no Brasil. E outra, não é professor eventual, não é aquele que vem e vai embora, é aquele que fica, aquele que compra a camisa, veste a camisa e dá aula de verdade, que é o que importa, o que você quer a aula, o que você quer, o objetivo é passar. Mas vamos lá, acompanha aqui o que eu trouxe pra você do MPU. Aí você fala assim, Evandro, você trouxe as matérias do MPU? Não, cara, eu trouxe uma coisa aqui pra você agora, muito mais legal do que isso. Olha que legal. Eu trouxe os concursos de 2004, 2007, 2010 e 2013, que foi o último. Agora vamos fazer referência? Vamos contar sem contar nominal, tá? 2005, 2006, 2007, 3 anos. 2007, 2008, 2009, 2010, 3 anos. 2010, 2011, 2012, 2013, 3 anos. Só que agora a gente tá em 2016, então a gente teve 14, 15, 16, extrapolou até um ano. Vai pegar agora primeiro ou segundo trimestre de 2017. E aí, isso aí é o quê? Isso aí é pós-NSS, pessoal. A gente tá com pós-NSS aqui, pelo amor de Deus. Eu trouxe até aqui os números pra gente comparar. Olha aqui, ó, a gente teve vagas, olha que bacana, número de vagas. A gente teve 478 em 2004, depois 594, dividido por vários cargos. Em 2007, 587, 263 em 2013. Agora, pasmem, caem duro. Eu já falava isso pra vocês várias vezes, mas caem duro. 478 vagas, nomeações em 2004, 2765. 2007, nós tivemos 594 e 3.234 nomeações. Cara, se você for computar aí elas por elas, faz aí, cara. Vai dar 600, 1.200, 1.800, 2.400. Deu seis vezes o número aí, basicamente, de pessoas, do número real de vagas. 587, 2.800, 263 em 2013 e 1.054. Como o de 2013 foi um concurso que trouxe, teoricamente, relativo aos outros anos, tá? Uma quantidade menor de vagas, a gente tá apostando que 2017 vai vir vaga a dar no pau. Beleza. Mas aí, o que eu quero trazer pra vocês? Pra que eu trouxe aqui, coloquei... Mudou nada, tá? Vocês que estão aí reclamando, a gente é canetão e giz. Olha o quadro aqui, ó. Quadro, canetão e giz. É isso que importa, é isso que é legal didaticamente. Eu trouxe esse quadrinho só pra você se organizar. Mas olha que coisa bacana que eu trouxe pra você acompanhar com a gente. Você vai acompanhar o seguinte daqui pra frente, ó. Vamos lá na nossa plataforma, acompanha aí na nossa plataforma, ó. Tem muita gente que tá nova, que não sabe como vai fazer. Quando você entrar, você que é novo, você vai dar de cara com essa plataforma. Quem já tá há muito tempo, vai dar de cara com isso aí, ó. A gente aprovou 43, olha aqui, cara. 43 primeiros lugares. E um quarto das vagas do INSS, que é mole, tá mole ou quer mais? Agora, e você caiu no INSS e fez uma boa prova? Vem pra cá. Você que tá chegando hoje na plataforma, digita assim, MPU. E você clica no MPU, vai direto, que eu mandei apontar direto pro cargo MPU 2016. Na verdade, o concurso vem no início de 2017. O concurso tá todo atualizado em 2016. Eu tenho umas novidades pra vocês, tá? Quando você vier aqui, lógico que você vai ter uma aulinha demonstrativa, que você vai ver a aulinha passando, tá? Vamos ver quem tá dando aula pra gente na aula demonstrativa aí, que é um bacana. A gente tem um time de professores muito bom e você vai gostar muito de trabalhar com esse time de professores. Puts, vai ser uma coisa diferenciada. Vamos dar uma olhada aí, que eu vou trazer pra você umas coisas muito legais. Ó, o próprio curso já tá com 50%. Eu mandei dar 50% de presente. Olha quem tá aí, cara, sou eu, alô você, falando a responsabilidade civil do Estado. Mas olha que bacana que eu fiz pra você. Eu já deixei pra você, tá? Eu já deixei de presente pra você, 50% de desconto. Se você for reparar aqui, você tem 50% de desconto dentro da nossa plataforma, que é um baita do presente que o Tia Vando trouxe pra você, tá? Olha aqui, ó, eu tô te dando 50% de desconto direto no próprio portal, no próprio site. E vai ficar muito bacana isso aí. Mas vamos lá. Olha, não é isso propriamente que eu quero trazer pra você. Eu quero trazer umas outras coisas aqui, bem legais, que vai mudar a tua vida. Custa bem, tá bem, pô, frente ao que pago o MPU, cara. O MPU hoje, na prática, a gente tá aí com uma remuneração que passa dos R$7.500, tá? E o curso, ele tá só R$701, já com 50% de desconto. Olha aqui, ó, que eu mandei colocar hoje pra você, pra fazer uma diferença imensa na tua vida. Mas olha as matérias, cara. Olha que coisa legal que você tem dentro da plataforma, que você tem tudo. Você vai ter língua portuguesa, ó. A gente vai ter aqui língua portuguesa. A gente vai ter informática, ética, raciocínio lógico, direito constitucional administrativo. A administração, que eu tenho uma novidade pra você. Isso aqui é uma novidade. Você vai gostar bastante. E eu tenho administração de recursos materiais e legislação aplicada ao MPU. Ninguém tem o que a gente tem. A gente tem o famoso Lucas Neto. Ele é famoso porque eu criei ele. Catei ele lá dentro do MPU. É analista do MPU, meu parceiro. Lá de Fortaleza. Passou numa pancada de concurso. O cara é excepcional. Olha ele aqui, ó. Ele é o cara, porra, um cara leal, um cara gente boa pro caralho. Tô trazendo pra trabalhar com a gente. Pra especificamente trabalhar a legislação aplicada ao MPU. São dois encontros que ele tá trabalhando. Mas eu vou trabalhar um extra com ele. Prometo pra você, tá prometido. Aulas extras, tá? Aulas extras. Você vai gostar tanto dele, vai se identificar tanto com ele. Que ele vai vir e vai ser o reforço de quem? Ele vai ser o reforço da menina de concessional. Da nossa princesa de concessional. Que é uma pessoa que eu aposto pra caramba que é a nossa Adriane Fauci. Aí a gente tem escalada a Jean Carla. Tá? Mas eu prometo colocar aqui de reforço pra você o Patiello, que faz par do time em dupla. Vem o Noções de Informática com o João Paulo. Ética no serviço público. A gente tem aí o Talhos e o Che escalado. Foram dois professores escalados. Raciocínio lógico. A gente tem um time bom. A gente tá com o Lustosa e com o André Arruda. Os caras são sensacionais. E a gente tem a nossa princesa Adriane Fauci. A administração é uma surpresa, tá? Está gravando 100% 2016. Curso novinho pra você. E vai ser uma surpresa. Vai gostar bastante. E a gente tem lá de administração de recursos materiais o nosso famoso Luiz Rezende, que é nosso professor de informática também. Quem sabe eu não coloco ele de reforço aqui pra reforçar o time. Então, tá aí um presentão que eu trouxe pra você, que é uma notícia que pouca gente sabe e vale apostar. E quem tá estudando pra Rata, assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, quem tá estudando pras carreiras administrativas, pra Polícia Federal Administrativa, e agora, quem tá metendo o pé, metendo a cara pra uma coisa nova, que diga-se de passagem, eu tenho aqui mais de R$7.500 em remuneração, tá? Lembrando que o INSS tava mais ou menos R$5.000. E você aqui tem a perspectiva... Putz, cara, se o último concurso vem menos, eu acho que esse aí vai mais de R$4.000 nomeações no final da história. Onde você tem um concurso que nomeia mais de R$4.000, paga mais de R$7.500? E, a nível médio, aqui no Alphacom, no Ministério Público da União. Lembrando, tá? O louquinho acabou de gravar, tá fresquinho o Lucas Neto gravando legislação aplicada ao MPU. Ninguém que eu conheço no Brasil inteiro tem a legislação aplicada ao MPU com um analista que trabalha direto no Ministério Público da União. E outra, ele trabalha com a legislação aplicada ao MPU. E ele passou no concurso e fez diversas provas. Então tem muita coisa boa e eu vou estar na plataforma com você. Beleza? Falou você! E aí